Pra quem ainda não adquiriu o númerozinho aí, tento fazendo sorteiozinho ali do iPhone 13 Pro Max 128GB, 128GB e um kitzinho aí, uma camiseta em adesivo meu aí Ou 8.000 Pix, pela Loteria Federal, tudo certinho O link vai tá nos comentários do vídeo ou na minha bio lá do Instagram Vão dar uma porcinha aí, tá gostado Então pra quem não adquiriu o número, corre lá e adquira Oi ó rapaziada, carro vazio, pá Agora é meio dia também, meio dia e 10 Tem que correr lá pra Londrina pra carregar Tem que estar até uma hora da tarde lá Não era até nem de almoçada aí, peguei só um salgado mesmo Mas tá meicou lá, vem a mão sã, né Por isso é meio que cai amando no final Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora são exatamente 3 e 10 da tarde. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, tá um calorão, calorão. Mais tá calor de uma maneira que aí. Minha carga ficou traseira, que só por Deus. Vai carrega os paletes do jeito, não carregado. Vai carrega os paletes do jeito. Vai carregar os paletes. Vai carrega os paletes do jeito. Vai carrega os paletes do jeito. É bom passar um pouquinho de calor. Vai carrega os paletes do jeito. Vai carrega os paletes do jeito. E daí não quero atrapalhar E aí também Se eu cair eu vou sair só de noite Daí eu vou chegar em casa só amanhã de tarde E daí deu Embora bem de boinha aí Tudo certo É rapaziada Deu ruim Deu Vamos ver Estourou uma mangueira de ar ali Estourou uma mangueira não Estourou na emenda As men got rápida Escapou e got rápida Já engatei E escapou de novo Já tinha outra mangueira Com outro engate rápido ali O mesmo Daí eu mudei os engates Vamos ver Tomara que dê boa Porque Senão lastou Não tem nenhuma emendinha Se eu tivesse uma emenda Era que leve Tomara Tomara a Deus que dê certo Pra se queimei ali O motorzinho mais quente Cê tá doido Tomara a Deus que dê certo A emenda ali não Não escape mais Engatei ali Puxei pra ver se ela ia escapar Não Não escapou Vamos ver até onde eu vou As duas pegadas No compressor ali Olha Fritou o braço Duas E o ruim ali Que ela escapa Não sei A mangueira Que vai lá pra trás Eu acho Com a Pasqueta Ela escapou E o caminhão já travou Já Aí é foda É que é tudo Pista simples ainda Pra ajudar Tomara a Deus que não Não escape mais Olha Fazia anos que eu não passava aqui Uma vez que eu passei aqui Foi Quartei Pra trabalhar No Martinho Deixa eu vir aqui Maracujá Aqui com a Londrina E o caminhão já 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 Obrigado por assistir.